a impressora canon 6010 a nova canonzinho eu gostei caro impressorinha boa coloquei pigmentada bom aqui eu vou tá dando notificação rápida aqui ó é para instalar o dispenser ó tira essa tampa lateral aqui eu gosto de arrancar tudo aqui aqui porque eu uso para trabalhar depois eu já jogo fora eu já arranco aqui para ficar mais visível né o reservatório o dispenser é só tirar essa tampa lateral é um fica ali atrás e o outro fica aqui embaixo tá eu coloquei o dispositivo aqui agora vou por aqui fora vou furar a tampa né uns furar na tampa eu já deixo aberto mesmo e aí faz um furinho na tampa e coloca o o caminho do dispenser outra coisa que eu gosto de tirar dessa máquina isso daqui ó certo isso aqui ele tem um sensor ele vai aqui atrás aqui tá vendo tá aí rolar erro tampa aberta 12 não sei o que lá só você tira ele com cuidado né aqui ó desencaixa ali a pontinha você vai por aqui ó e aqui eu vou terminar de arrumar se coloca aqui o sensorzinho tá bem aqui embaixo aí ele não fica enchendo o saco você abre a tampa ele fica parando a impressão por causa desse sensor aqui fica aí a dica aí ó